Salve, salve, rapaziada! Leu aqui de novo pra dar dica sobre serviços de streaming. É muito comum a galera aqui no meu canal perguntar sobre serviços de streaming. Eu nunca fiz um vídeo sobre ele, mas hoje eu vou falar sobre o famoso Red Bull TV, que é um serviço de streaming que você não precisa coçar o bolso pra você assistir esportes radicais. E aí, se interessou? Fica comigo depois da vinheta que eu vou mostrar. De volta, pessoal. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu tô sempre mostrando vídeos sobre serviços de streaming, tudo que aparece de novo, de filmes, séries e qualquer outro tipo de assunto que envolve o mundo maravilhoso da Smart TV. Então, se você ainda não é inscrito, peça sua inscrição, seu like nesse vídeo pro YouTube jogar ele lá mais pra frente. Aí também não se esquece de ativar o sininho de notificações, porque hoje eu vou falar sobre um serviço de streaming que você não precisa ter uma mensalidade, não precisa passar o bolso pra assistir. E é um serviço de streaming voltado pra quem é fã de esportes radicais e também de games. Vai ter documentários, programação ao vivo, que é o Red Bull TV. Vai ter em todas as TVs Android, vai ter também nos Firesticks e em outras Smart TVs também. É só você procurar na loja de aplicativos e provavelmente você vai encontrar. Eu vou apenas aproximar um pouco mais a câmera da minha TV pra ficar mais fácil vocês verem o funcionamento do aplicativo. E aí depois vocês deixam nos comentários dizendo se você gostou desse aplicativo. É mais uma opção pra quem tá com o orçamento um pouco apertado e quer assistir um conteúdo de qualidade. Então pessoal, essa aqui é a minha TV da sala. Como vocês podem ver, é uma TV que tem o sistema operacional Google TV. É uma TV da TCL. Fiz até um review aqui. Vou deixar um cardzinho passando aqui em cima, que é o vídeo do review que eu fiz sobre essa TV. E também eu deixo sempre um link de compra aqui na descrição. Se você clicar nesse link aqui, você vai ser direcionado pra loja da Amazon. E tá num preço bacana, é uma TV de entrada 4K. Mas vamos pro que importa hoje, que é falar do serviço Red Bull TV. Pra achar ele, você tem que ir em aplicativos. Desce aqui na parte de entretenimento, clica nela. E você vai pesquisando aqui pro lado, até encontrar aqui. Ele tá entre aqui os primeiros, que é logo depois da DGO, o Red Bull TV. Você clicar aqui, ele já abre pra mim, porque eu já tenho ele instalado. Mas se você não tiver instalado, é apenas você fazer a sua instalação a partir da sua loja de aplicativos. O que que tem aqui de interessante? Percebam, tem programação ao vivo aqui, como vocês podem ver. O mundo Red Bull tá passando ao vivo. Então eu posso clicar nesse ao vivo e assistir o conteúdo aqui, sempre voltado pra esportes radicais, certo? Eu posso navegar também ele aqui pelos canais, mudando de um canal para o outro. Como vocês podem ver, fica parecendo uma TV mesmo a cabo, voltado apenas pra esportes, documentários de esportes. Que aqui, essa parte de ao vivo é como se fosse a TV. Mas aqui ao lado, você vai ter filmes, documentários, sempre sobre atividades esportivas, principalmente esportes radicais. E também algumas coisas de música, né? Batalha de Street Dance. E aqui eu vi também que tem algo sobre games, né? Principalmente aqui tá passando documentários sobre a Fúria, né? Que é de CSGO. Mas vocês podem rodar aqui também e ver os canais específicos. Vai ter canal Mundo Red Bull, como eu já mostrei. Um canal de bike, né? Só sobre, pra quem gosta de ciclismo, né? De aventura. Motor, aqui deve ser carros e motos. Surf, eu adoro esse canal de surf aqui, porque eu gosto muito de surf. Surf, skate, coisas de inverno, né? Provavelmente esportes de inverno. Dança, como eu falei. Olha a parte só de games aqui. E também uma parte de música. Vamos clicar aqui na parte de música pra ver o que ele abre. Provavelmente alguma coisa sobre música. Não tenho certeza se vai ter shows, né? Porque é como se fossem canais mesmo. Não acredito que não tenha shows, mas que esteja muita gente falando sobre música. Essa parte de games aqui também me interessa. E ele exibe realmente como se fosse um programa de TV, né? Passando um programa de TV. Outra coisa que eu preciso falar a vocês, turma. Não achei conteúdo em português. Até dos filmes aqui. Dei uma procurada. Provavelmente todos os filmes que estão aqui vai estar no idioma inglês. Algumas coisas podem ser que tenham legendas, mas eu realmente não achei. Mas façam o download aí na TV de vocês. E vão passeando aqui. Quem sabe pode ser que eles coloquem mais pra frente alguma coisa com legendas, né? Em português. Como é coisa de esporte, pessoal. Eu acredito que pra você que gosta de acompanhar vídeos de esporte. Não é tão importante a legenda, né? Tirando os documentários. Quando for vídeos de esporte, talvez não sejam tão importantes as legendas. Mas tem muita coisa interessante aqui no Red Bull TV. Tem a parte de navegar também, que você pode ver os eventos. Você clicando aqui, ele vai dar quais são os eventos que vai passar, né? Os próximos eventos ao vivo, aqui dentro da própria plataforma. Lembrando que a Red Bull é uma marca, né? Ele é famoso energético. Como é uma marca mundial, uma gigante da indústria. Ela vai ter muita coisa aqui pra mostrar. Tem muito evento que é a própria Red Bull que faz, né? Que patrocina. Isso aqui também é interessante, turma. Pra quem tem um barzinho, por exemplo. Um restaurante, quer deixar passando os vídeos aqui. É muito satisfatório ver vídeo de esporte radical, viu, turma? Então a galera gosta bastante. Tá feito o vídeo aí da Red Bull TV. Peço like aqui de novo, se te ajudou de alguma forma. E também peço de novo, mais uma vez, a inscrição no Rapadura Plus. E ativa, por favor, o sininho de notificações. Forte abraço, turma, e valeu!